As cantoras mexicanas Anaí e Dulce Maria, que estão no Brasil com a turnê Rebelde, informaram nas redes sociais que estão doentes. No show que realizaram na quinta-feira 16 em São Paulo, Anaí chegou a chorar em pleno palco, afirmando que não estava se sentindo bem e pedindo desculpas aos fãs brasileiros. A gente te conta melhor sobre tudo isso. Eu sou o Neto Lucon e este é o Netuno Pop. Infelizmente, durante a passagem pelo Brasil, as cantoras Anaí, de 40 anos, e Dulce Maria, de 37, informaram aos fãs que estão doentes, que apesar dos sintomas fortes, ainda não foram diagnosticadas precisamente. E que apesar disso, devem sim seguir fazendo shows nos próximos dias 17, 18 e 19, no Allianz Parque em São Paulo. Anaí, por meio dos stories, afirmou que teve febre de quase 39 graus e muitas dores nos ossos. Ela escreveu, Ela afirmou, todavia, que não é covid, informando que recentemente teve pela quinta vez. Pouco depois, Anaí publicou outro stories, dizendo Ela também disse que dará o melhor nos shows que ainda faltam ser feitos e que esperava fazer jus ao que os fãs merecem. Na quinta-feira 16, contudo, a cantora chorou em pleno palco do Allianz Parque em São Paulo. Após cantar a música Salva-me, Anaí se desculpou pela performance e disse que estava sem forças até para falar, que estava com febre e dores nos ossos, mas que não queria perder aquela noite e agradecia a todos os fãs pela compreensão. Quero dizer a todos vocês, Feliz Amor, Feliz Amor, Feliz Amor, Feliz Amor, Feliz Amor, Feliz Amor, Feliz Amor. Feliz Amor, Feliz Amor. Além de Anaí, Dulce Maria também afirmou aos fãs que não estava se sentindo bem desde segunda-feira 13 de novembro. No vídeo, ela apareceu com o nariz escorrendo e voz fanhosa. Disse que dará o seu melhor para honrar os compromissos, mas que não sabia como seriam os próximos shows. Na quinta-feira, ela publicou uma foto com um inalador. Declarou estar com febre, tosse e dores nas costas e que naquele momento estava rouca. Ela disse que fez alguns exames e que foi diagnosticada com uma gripe viral, que progrediu para uma bronquite. Por esse motivo, ela está sem voz. Ela reiterou também que não é covid. Dulce escreveu, Nada me deixa mais desamparada porque gostaria de estar 100% para poder dar-lhes o melhor, juntamente com os meus colegas, depois de tanto tempo à espera por este momento. Ela afirmou que não espera desmarcar nenhum dos shows que farão no Brasil. E disse, E aí, o que vocês acharam da Dulce e da Naí ficarem doentes em pleno chão? Pelo que a gente está vendo, elas estão tentando honrar os compromissos, dar o máximo que conseguem para que os shows não sejam desmarcados e os fãs consigam vê-los no palco. Não sei até que ponto isso é positivo para os artistas e para os fãs, afinal, como eu sempre digo aqui no nosso canal, a saúde está em primeiro lugar. E pra mim é um pouco desconfortante saber que elas estão ali no palco, dançando, cantando e não se sentindo bem. Enfim, acho que é uma troca de amor ali que acaba superando tudo. Vamos acompanhar para ver o diagnóstico da Naí e se elas conseguem se recuperar até o fim das apresentações aqui no Brasil. Bom, a gente segue aqui na torcida para a boa recuperação das duas. Por enquanto é isso, beijão, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho